Primeira vez que eu passo em Veragrande Primeira vez que eu passo em Veragrande Não passa só, só pisa reservado Primeira vez que eu passo em Veragrande Não passa só, só pisa reservado Venham todos os cadeiras, cadeiras, cadeiras 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 Primeira vez que eu passo em Veragrande Não passa só, só pisa reservado Primeira vez que eu passo em Veragrande Não passa só, só pisa reservado Venham todos os cadeiras, cadeiras, cadeiras Venham todos os cadeiras, cadeiras, cadeiras Pois cadastra, pois cadastra O carteira é dinheiro Pois cadastra O carteira é dinheiro Não compra pra mim Não comprou meus tabus Não torna a vender e vai passando meu princípio Não compra pra mim Não comprou meus tabus Não torna a vender e vai passando meu princípio O escadar O carteira é dinheiro Pois cadastra Pois cadastra O carteira é dinheiro Pois cadastra Pois cadastra O carteira é dinheiro Pois cadá, pois cadá, que nunca pere 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 dinheiro